Tira esse microfone nojento mano, eu não quero escutar essa merda ou não Eu não quero Não tem microfone e não abre a cal não mano Essa porra dessa TV aí tua Nojento Eu tô brabo mano E liga essa porra dessa TV aí nojento Não E liga essa cal aí nojento Não E liga essa cal aí nojento Não Vai pingar na tua mãe nojento Vai pingar na tua mãe, pinga-se na tua mãe Pinga-se na tua mãe Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Vai pingar assim nela Vai se fuder Tá entressado, caralho Arrombado, bandido arrombado Ô seu pau no cu do caralho Eu tô sentindo uma terra Vai se estudei, porra Foda-se, ô filha da puta Tá aqui só escutando Você tem educação não, é caralho O moren tá ignorado, cara O que é isso, moren? Vai vir, quando você vim jogar aqui de carro Meu Deus Tu mãe não deu uma educação não É os caras mais educados tanto quanto você Foda-se do caralho Filha da puta Mais educado, rapaz Que cara mais desgraçado Fala sua boca, desgraçado Vai tomar no seu cu, porra Você é você que me estressa demais, velho É por... Cara que nem você, eu quero pegar na rua Tem que dar umas pancadas Porra, tô com sede de pegar Tô com sede de pegar Tô com sede de pegar tua mãe É É foda, é foda. Desliga a porta do microfone. Você tá vendo aqui? Tem aqui para silenciar tudo. Então, cala sua boca e silencia tudo aí, caralho. Cala sua boca, você! Só o seu arrombado, tá? Silencia tudo aí, seu arrombado do caralho. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, você! Nunca mais me manda calar a boca. Cala a boca, meu! Cala a boca, meu! Cala a boca, seu arrombado para cá! Cala ol Woche que é tudo de merda. É des… Entra a cásoa, meu! Não tem muita… É com a mal de��! Relórias, sua feria, seu líder! Relórias, sua feria, seu líder. Relórias, sua feria, seu líder. E?" milking e seuiscilla! Qualcomm cara? Mas ela parece T Ana. Ah, a gente tem que pegar isso E a gente tem que pegar O cara é Fabiano 762 Manito, eu posso morrer Manito Caracete sua Coloca um nick desse hein Eu posso Eu posso Eu posso é o que eu posso não tem nome de pedreiro mano eu posso ter o nome de pedreiro engenheiro o cara que foi o nome é meu e acabou você não tem nada a ver é cada um se tu falar mais alguma vez eu vou vocês pelo amor de Deus só se você quiser vai a merda meu irmão vai a merda vai a merda você com respeito do pai de família pai de família o que pai de família tem boca suja igual você tem cara tá com boca suja assim aqui na calma pai já respeita caralho revira aí eu eu jamais falaria isso Sabiano me diz o endereço onde tu mora vai eu do filho eu também moro na casa do caralho tá com medo eu vim ali né tá com medo eu vim ali né tá com medo eu vim ali fazer justiça do meu filho meu Deus do céu tá com medo de fazer justiça com minhas próprias mãos e você e você que fuma maconha e você vai morrer antes do Natal não faz nada não você é um arrombado qualquer que fica aí falando merda aí mas pelo amor de Deus eu vou perder muito tempo com você arrombado pelo amor de Deus rapaz você cresce caralho como é que você disse que é um pai de família um arrombado desse pai de família você tem primeiro quando você abrir uma cal você tem que ser a respeitar que aqui tem pessoas de respeito você tá entendendo não me que você não tem respeito com as pessoas é melhor nem abrir a cal você primeiro tem que ter respeito com as pessoas primeiro e revive alguém que tem 7 mil eu não quero o cara joga em computador e parece que tá jogando em móvila eu vou te pegar na rua eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu tenho agora eu vou passa o teu lista só passa o teu lista eu tô aqui para perder meu tempo com você mano pelo amor de Deus que eu ia mostrar vocês não conhecimento eu tenho verdade não tá dizendo que já não você tá vendo que joguei o meu pai ó ó ó jogar communautadinho meu Deus disso tem que jogar habilidade, tem que jogar habilidade tem que jogar habilidade olha isso, parece que ta no sócio que assim é mesmo, é? fica ai assistindo fica assistindo, eu vou fazer questão de perder eu vou fazer questão to esquisito mano to esquisito toma atenção aqui dos cara pra morrer logo pra vocês voltarem pro lobby esquisito vai esquisito estranho vai estranho tu gosto de anime estranho você gosta de anime? é da sua conta? só isso é da sua conta você gosta de anime? dá pra ter porrô, vai mano vai me pagar sabendo com todas as forças eu não vou perder tempo não vou perder tempo com um cara desse céu não vou perder tempo com um Dennis